O caçador de Hot Wheels, estamos aqui na coleciona brinquedos hoje, fazendo nossos vídeos de Hot Wheels. Tudo bem com vocês, pessoal? E aí, tudo bem? E cadê os Hot Wheels aí? Aonde estão aqui? Deixa eu te dar uma olhadinha nos Hot Wheels aqui. Aê, beleza, gente? Tudo bem? Como é que tá? Faz tempo que eu não vejo você, Márcio? Sou besta de trazer os seus negócios aí. Olha só essa aqui, cara, que legal. Gente, muita coisa do Hot Wheels. Gente, estou feliz de ver vocês. Tudo bem, licença. Vamos ver se tem umas coisinhas de Hot Wheels a gente fez. Outra Hot, olha só. Os MW, os Felócios Furiosos. Só que não vai ter mais os, obviamente, os legais, né? Aqui tem os legaisinhos. Mazda, o Bombeiro. Olha mais o Bombeirinho aqui. Vamos ver se tem mais coisa diferente aqui. O Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisa diferente aqui. Ah, mas tá colado o adesivo na trás. Eu não gosto muito. Mas tudo bem. Olha só essa aqui, ó. R$1990, outra Hot. Raceverse, R$99, cara. Muito caro esse R$99. Não dá pra vender, não. Não dá pra comprar, não. Muito caro esse R$99, mas o resto é legal. O resto é legal. Ah, não sei se eu vou levar isso. Vou deixar aqui, vai. Quando eu compro, vai ter que vai gastar mais. Hoje, tudo bem? Fazer um videozinho aqui dos Hot Wheels. Aqui o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Olha a Skylinezinha. Verde. O Mazda. E aí, seja membro do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem muita coisa legal no meu canal. De inscritos. A gente tem uma rifa grátis, que tem, inclusive, rolando lá. Só você participar lá. Vamos ver se tem coisas diferentes, né? GMC Hammer. Hot Valium. É, essa Batmazinha nova, né? É verdade. É Batman novo, ó. É legalzinho. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisas diferentes aqui no nosso canal pra mostrar pra você. A Chevezinha. O pessoal nem sempre leva, né? Já sobrou vários aí. Chevez. Skyline. O Batman. Nós vamos levar o Batman. Tem um monte de Batman. Mas eles colaram um adesivo atrás. Eu vou deixar aqui. A gente leva mais tarde. Se estiver até o final e tiver ainda esse Batman aqui, a gente leva. Eu vou deixar aqui no finalzinho. A gente leva no final que a gente pega de uma vez aí todos. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Oh, o Minecraftzinho. Esse Minecraft é bonitinho, ó. Minecraft, 15 anos. Legal, né? Minecraft é legal. Sempre dá pra dar pra uns meninos aí que gostam de Minecraft. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ranví, né? Ranví nova. Deixa eu colocar aqui. Ranví nova aqui. Ranví nova é legal. Ranvizinha nova. Tactical Response. Bem legal, né? Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Olha, a vermelha. Essa aí é a versão azul também dela. Eu gosto mais azul. Achei a azul mais bonita. Mas, de qualquer maneira, a vermelha é legal. Esse Hot Valley também é legal. Hot Valley vermelha. Teve a azulzinha dela também. Enfim, Mazda Miata pequenininho. Mazda MX-5 Miata. Todos muito legais. Vamos ver se a gente der alguma coisa aqui. Deixa eu ver se aqui lá tem alguma coisa. Interceptor. Sky, deixa eu ver. Carreiro do lixo. Deixa eu ver se aqui atrás tem alguma coisa diferente. É, só os matchbox aqui. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Renault Megane. Megane. Sentra, né? Vamos ver se tem o Sentra. Se tiver o Sentra, a gente leva, hein? Então, lá que tem Renault Megane só. Golfzinho. A Golf tá levado. Não, 90, 21. Vamos levar aqui a Golf. Vamos ver se tem mais coisa. Cadete, Renault Megane. Mazda X7. Cayenne Turbo. Vamos ver se tem umas coisas diferentes aí, ó. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Tesla Roadster. Ué, gostei. E D4. Tem uma coisa diferente. O caretinho. O pé. Aqui no fundo. Tem uma coisa diferente aqui atrás. Ford Bronco. Turing. Ford Custom. No Megane. Só o Megane. Vamos levar esses dois aqui. Aqui é o Luiz. O caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem mais coisa diferente aqui embaixo. Aqui. Só tem isso aí, né? Só tem esses daí. Tem coisa legal. Cis 9,90. Rick e Morty. Tem o Tataluguinha Ninja. Mas não vamos levar mais não. Já vai ter muitos já carrinhos. Papai não pode mais chegar em casa com o carrinho. A minha esposa já vai bater. Não vai bater, né? Coitada. Mas ela vai reclamar já que a gente não pode. Essas coleções já levaram todos aí, ó. Até o Aston Martin. Rota o Spirit. O Beatles também. A versão do Beatles também já levaram. Então é isso. Só sobrou esses daqui. Neon Speeder. Deixa eu ver se tem um Neon Speeder diferente. Eu já levei. Tem a coleção inteira do Neon Speeder. Tenho ainda aqui mais. Deixa eu ver. Nóis Suriosos. Starstrips. R$24,90. É isso aí. Deixa eu só ver esse lado aqui. Se tem uma coisa diferente aí. Se tem um pouquinho, obrigado. Deixa eu me dar uma olhadinha aqui. Se tem uma coisa diferente. É o Advan. BX. É isso aí, amigos do canal. Luiz. O caçador de Hot Wheels. Vamos levar, então. Vamos levar isso aqui que vai ser legal. Vamos lá. Vamos ver se tem coisa boa, né? Vamos ver já com tudo aqui, ó. O Minecraft e o Volkswagen Golf. São as temáticas, né? As temáticas são legal. Deixa eu ver se tem aqui o Pontiac. Deixa eu ver se tem um diferente. Ford, Fairmont. Pontiac Firebird. O Triumph. BMW. Vamos ter uma coisa diferente aí. M3. Essa coisa diferente aqui atrás. Mercedes, LT. Aqui só falta, obviamente, o Jetta, né? O Jetta não vai ter. É isso aí, amigos do canal. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vamos passar aqui só a gente ver. Tudo bem? Vou pagar lá. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Olha só as princesas aqui. Tudo isso aqui, ó. De princesas aí da Disney. Tudo isso aqui de coisa legal. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Na inauguração da loja Tatuapé. Olha que loja linda aqui. A loja Tatuapé. Que linda a loja. Olha só. Olha os colecionadores aí. O show vai aparecer no vídeo lá, hein? Luiz, o caçador de Hot Wheels. Comprou o quê que você comprou aí? O que você comprou aí? Ah, esse Skyline é da hora, hein, mano? Olha só. Skylinezinha. Legal. Muito bonito. Muito bom, cara. E aí, como é que tá as coisas? Olá, amigos do canal. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Olha onde a gente vai hoje aqui na Re-Hap. Já vi se tem coisa boa aqui na Re-Hap. Pra gente ver os Hot Wheels aqui na Re-Hap. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Tudo bem? Vou dar uma olhadinha nos Hot Wheels. Obrigado. Vou dar uma olhadinha nos Hot Wheels. Vamos ver se tem aqui. Onde que é? Aqui é a Maísta. Ah, lá no fundão. Tem os Maísto aqui. Vamos ver se tem os Hot Wheels. A gente tá animado aqui pra gente fazer uma caçadinha Hot Wheels aqui. Olha só quanta coisa boa aqui, ó. Oi, tudo bem? Vou dar uma olhada nos Hot Wheels, tá bom? Ó, muita coisa boa aí. O Faudizinho. Olha só o Corvette. Puta, antigo, cara. Que saudade desses Hot Wheels. É, teve uma abertura aí recente. Olha a Skyline, a verde. A verde é muito louca essa Skyline. A roxa é legal também. Mas essa Skyline é muito linda, né? Olha só que legal. Olha se tem coisas diferentes. A Skyline tá só deixando a frente, né? A gente tem coisa boa aqui. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Mas tem esse lado de aqui. Tem uns Fiatzinhos 500. Olha o Mazdinha. O lote novo. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Aqui hoje tem coisa diferente aqui, né? Tentar não entrar esse áudio aqui no nosso vídeo. Aqui, olha só o grooming. O skate groom. Que legal o skate groom. Faz tempo que eu não vejo ele. É o novo, né? Baja Bison. Ixi, caiu aqui. Tá ruim a carteira. Não tá fixando direito. Aqui embaixo tem as postezinha nova. Mas tem coisa diferente aqui, gente. Olha só as postezinhas. Olha o Poison. Faz tempo que eu não vejo esse Poison também. Mad Max. Olha só essa maré. Grupo C Fantasy. O que é o Luiz? O caçador de Hot Wheels. Hit. Eu não quero realmente que esse áudio entre. Mas não tem jeito não, né? Vamos dar um jeito aqui. Talvez seja cortado aí pelo YouTube. Mas tudo bem. Tem umas coisinhas legais. Nada especial. Tem as Corvette e Tigra que eu gosto. Isso aqui. Só vai ter esses daí mesmo. A postezinha. O pessoal deixou o Earth Day. Fazer que eu não vejo ele. Vou levar mais uma do Earth Day. Eu gosto do Earth Day. Vou levar uma do Earth Day. Ah, já que estou aqui mesmo, vou levar a Skyline também. Vai. Então a Skyline. A verde. A roxa é mais legal, né? É. Só tem essa aqui mesmo. Deixa eu ver se tem mais coisa de feita aqui em cima. Não, não tem. Só quero levar essa aqui. Não sei se vou levar essa não. Vou deixar aqui na frente. Porque isso aqui eu gosto, hein? Você sabe que eu gosto isso aqui, né? Não sei se vou levar não. Talvez sim. Talvez não. Trabalho com isso, né? Vamos levar isso daqui. Eu vou levar essa daqui, moça. Vou levar isso aqui rapidinho. Se der pra levar. Obrigado, viu? Isso aqui eu gosto. Obrigado, viu? É isso aí. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Amigos do canal, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Olha só o que nós temos aqui. Está cheio de colecionadores de Hot Wheels aqui. Colecionadores e colecionadoras de Hot Wheels. Todas e todas. Aqui temos aqui o Hot Wheels. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Hoje a gente vai fazer uma filmagem aqui desse evento. Vai ter uma abertura agora às sete e meia. Hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo? Dia 4? 4 de julho. Dia 4 de julho. Aqui na loja Tatuapé. É uma inauguração dessa loja aqui. Hoje é o primeiro dia. Está cheio aqui, bombando. A Rehap está triste porque não vai vender hoje. Mas é a vida, né? Hoje é a animação do pessoal. Olha aqui os Moving Parts. Tem até a Chase na Moving Parts, sabia? Existe a Chase na Moving Parts. Obviamente não está aqui fácil dando bola. Mas isso aqui é legal. Olha o Volvozinho. 240 Drift Camper. Aquela Volvo que tem os cachorros atrás. Isso aqui não tem o cachorro atrás. Mas é muito legal. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Seja inscrito no canal. Seja membro do canal também. Por apenas R$2,99 você vai entrar no grupo exclusivo dos caçadores do Hot Wheels. Vai ter preços especiais. Eu pego o preço que dá gondola. Mais R$2,00 geralmente. Esse é o valor. Só se for muito difícil. Só se for um T2. Ou um, sei lá, Bumblebee lá do Tatalugas Ninja. Não. Do Transformers. Isso aí você não vai achar não. Aí realmente é o preço do mercado mesmo. Mas tirando isso, mainline. Essas coisas você vai achar sempre por valor. Mais R$2,00 geralmente é o seu valor. Então vale muito a pena ser membro do canal. A gente vende também muita coisa que eu tenho lá guardada. Às vezes que eu não quero mais. Então eu acabo vendendo lá no nosso canal do Luiz, o caçador de Hot Wheels. Mas tem coisa. Olha, tem o Datsu. Essa Datsu é legal. Eu vou deixar aqui na frente, pessoal. Porque o Datsu é legal. Eu tenho já, mas não vou comprar outra não. Mas Datsu é Datsu. Olha isso aqui. Nossa. Essa aqui não vende. Essa aqui não vende. Então lá no centro estava R$50,00 isso daqui. R$50,00 isso daqui. R$69,00 ninguém vai comprar. Olha, levaram todas que estavam aqui. O pessoal gosta mesmo. E esse Jaws do filme Tubarão. É isso aí. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vamos ter mais coisa boa. Aqui eu vou arrumar para eles aqui, para ficar bonitinho. Aqui eu vou arrumar aqui também para ficar bonitinho, para não cair. Han V. Audizinha superterrante. Esse aqui é o super carrinho, não é superterrante. Dodge Ram. Essa Dodge é legal, cara. A Dodge Dart. Crunch Chargers. Quem gosta de Muscle Cars, você tem que comprar essa daí. Quer dizer, é uma boa aí. Vamos ver se tem mais coisa aqui legal. Sportzinha. Batman. Muita coisa legal hoje aqui. Oth, Gasser, Belegasser. Tony Hawk. Muitas coisas legais, diferentes hoje. O Mazda. Muitas coisas legais, três. Está cheio a loja, está cheio, cara. Não cabe mais ninguém aqui. E não sei como os caras vão fazer a abertura, fazer daquele canto. Vixe Maria. Não sei como é que vai fazer hoje aqui. Não, eu acho que assim, o negócio aqui vai ser tanta gente, que se tiver alguma coisa, se tiver que sair correndo aqui da loja, aí não dá, mano. Vai mostrar que vai morrer aqui, mano. Está louco, está louco. Só que parece, não sei, mano. Parece sair do estádio, alguma coisa assim. Cara, qual é a BMW aqui? A BMW é bonita, hein. A BMW, a tinta dela é muito bonita. Lembrou superterrante a tinta, hein. M3 Wego. Essa BMW está show de bola. Eu gostei bastante da BMW. Eu levei, obviamente, né. A motinha também é muito louca. Skyline Verde. Hot Wheels, com a 3D, feita F. Chevezinha, Minecraft. Tem muita coisa legal aí aqui no nosso canal. Aqui, Luiz, o caçador de Hot Wheels. To the Bank Champ. Vê se tem mais coisas diferentes aqui embaixo. Jaguarzinho. É, gente. Não tem mais muita coisa, não. Mas tem as cheves. Tem todo o lote H praticamente está aqui. O lote H está cheio. O peso aqui, o lote H. Porra. Aqui, olha. Esse é o dono lá da coleciona. O Marcelo Mawad. Esse é o cara. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. O caçador de Hot Wheels. Fazendo vídeo aí. Muito obrigado, viu. Muito obrigado por sempre curtir lá. Muito legal. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. É isso aí. Hoje é a loja de inauguração, hein. A coleção da brinquedas está cheio, cheio, cheio. Está cheio demais. Vem aqui para vocês conhecerem também. Muita coisa boa aí. Muita coisa legal aí, cara. Muita coisa legal, cara. Hoje a gente vai ter muita coisa boa, hein. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vamos comprar esses Hot Wheels aí. Vamos ver se tem coisa legal. E a gente vai acabar vendo aí o que vai ter. Não sei nem como é que a gente vai enxergar as caixas. Já está as caixas lá. Nossa Senhora, olha só as caixas lá. Já está lá. Mas nós não vamos conseguir ver, não, cara. Nem vou dizer ver, mas a gente não vai conseguir nem chegar perto. Como é que alguém vai pegar? Como é que vai tirar dois ou um desse jeito, mano? Nossa Senhora, vai ser desse lado ainda. Vai ser desse lado, viu. Vai ser desse lado mesmo. E aí, como é que está, cara? Vai ser desse lado aqui, ó. Então, nem sei como é que a gente vai ficar aqui. Nossa, loucura, loucura. Já fiquei no lugar bom. Já fiquei no camarote aqui, hein. Camarote VIP aqui, hein. A gente ficou no camarote VIP aqui, hein, galera. Aí sim. Aê, fiquei no camarote VIP. Como é que vai ser esse dois ou um? Vai ser por telepatia? A gente joga o cara lá do outro lado e faz assim, dois ou um. Aí, velho. Cara, eu quero só ver, mano. Beleza? Como é que está? Bom? Aí, aí. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Você comprou umas mini, não comprou? Dá para sair, eu trago para você, tá bom? Vou trazer para você. É isso aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisa boa aqui, ó. Muita coisa boa hoje aqui. Quanta gente, quanta gente, cara. Olha isso. O espaço aqui não facilita hoje, mas fazer o quê? É o primeiro dia dos caras, né? Estão sempre incomodando ainda, faz parte. Mas é complicado. Vamos ver como é que vai ser. Hoje o dia vai bombar, né? E ainda mais um monte de gente vem aí para o jogo do Corinthians que tem aí, não sei o quê. Então, assim, é um negócio aqui cheio, tá cheio. Cheio de gente no shopping. É uma quinta-feira hoje, sete e meia da noite, em São Paulo, nas férias da criançada. Então, tem muita gente aqui, não tem jeito. Esse ele vem, faz parte. Aqui é o Luiz. Olha, segue lá o canal, hein? Luiz Caçador de Hot Wheels. É o YouTube aqui. Caçador de Hot Wheels. No YouTube. É um canal só de vídeos que eu mostro todos eles. Ah, segue mesmo? Luiz Caçador de Hot Wheels? É isso aí. É legal, hein? Segue lá depois. Ó, lote F, hein? Bastante coisa boa, lote F. E lote F e lote G. Aí sim, lote H também. Ó, me ensinar um negócio legal. Saber que o L, antes do G, significa que é desse ano, 2024. O cara me ensinou lá na loja. Eu falei que interessante. Tá vendo aí, ó? L e F. O L é aqui em 2024. O F é do lote do F. Ó o McQueen aí, ó. McQueen. Esse McQueen é legal, hein? Mais legal de todos, do Carros. Nossa, quem não consegue respirar aqui, hein? Quem não consegue respirar, levanta a mão. Que tá difícil, hein? Se alguém soltar um pum aqui, a gente tá ferrado, mano. Ferrado. Aqui, ó Luiz, o caçador de Hot Wheels. Ó, aqui não dá nem pra você sair, entendeu? Se você não quiser mais participar, não tem como, entendeu? Você tem que ficar aqui, entendeu? É um negócio que nem estação de metrô, que nem saída do estádio, entendeu? É isso. Você não pode sair. Ou você fica, ou você fica, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó Luiz, o caçador de Hot Wheels. Ó quanta gente aqui, cara. Quanta gente aqui nessa loja. Ah, isso aí, obrigado, hein? Ó, 3.801. Olha o que você que entrou agora, hein? Que bom. 3.800 inscritos. Muito legal. Obrigado, viu? Muito legal. É pelo hobby, é isso aí. Beleza? O Luiz, o caçador de Hot Wheels. Muito legal essa loja. A loja é gigante, gigante aqui. Gigante a loja, né? Mas o espaço é pequeno aqui pra gente fazer isso aí. Não é tão gigante a loja, mas a loja é grande, tá cheio de produtos, tudo novinho, linda a loja. Então, assim, vai ser hoje o dia bom, bom demais, né? Só pra não falar o F aqui de muito bom. Aqui tá o Lucas Caio também. Tá todo mundo aqui, ó. Os caras lá, os coerceadores lá naquele canto lá. Lixe, Maria, cheio de coerceadores. Olha só. Só coerceadores aqui, só coerceadores. Não, e olha que lixo que começou o horário aqui. São 7... Deixa eu ver aqui, ó. 7h20. Ah, já passou um pouquinho. 6h35 já. Mas vai encher mais aí, né? Pra gente começar mesmo. O importante é... O de família. Ah, sim, isso é bom. O coerceadores é muito bom. Mulheres, homens, é isso aí. Ó, tem mais caixa ainda. Lote Jota. Caraca, o Jota, mano. Que salva aqui. É, o Jota. O que vocês querem pegar do Jota? Não tem tanta coisa, mas tem coisa boa. Tem coisa boa. Nossa, eu queria pegar alguma coisa do Jota, hein? Eu queria muito, sabe o que, cara? É o Terrante, mano, Jota. A motinha do Jota, mano. Eu sonho com a motinha do Jota, mano. Nossa, muito Jota, hein? Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Lote Jota. Hoje não vão conseguir o Lote Jota, hein? Lote Jota. Me ajuda aí, Lote Jota. Você sabe qual que é, né? A motinha preta, cara. Eu sonho com ela. A moto preta do Terrante. É muito difícil, cara. Não vão conseguir o Lote Jota. É isso aí, galera. Mas o G e o H também tem coisa. Sabe o que eu queria pegar que eu não peguei? Aquele Honda Civic vermelhinha, eu achava que eu tinha. Só que eu tinha, de 223. E a 224 é diferente. E cima tem que ser o Japão. A outra tem escrito Hot Wheels, uma coisa assim. Então eu não peguei essa, entendeu? Sempre que eu olhava, achava que tinha. Aí eu falei, mano, não é possível que eu tenha. Eu falei, vamos ver se realmente tem. Eu fui ver, não era igual, entendeu? Então eu queria pegar essa Honda. Aquele caiu, aquele caiu, aquele caiu. Cuidado aí, aquele caiu, hein? Que loucura, hein? Eu adoro fazer parte da multidão. Adoro fazer parte da... Caraca, olha o calor aqui. Já sentimos, subindo calor aqui no canto aqui, cara. Nossa senhora. O YouTube, eu não preciso nem tirar o áudio, porque não dá nem pra ouvir. Tá muita barulheira aqui, muita caixa aqui. E aí, caçador de Hot Wheels. Luiz, eu caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisa boa aqui, gente. Vamos ver se tem coisa legal. Hoje nós vamos caçar uns Hot Wheels legais aqui. Se a gente conseguir, né, amigos? Ah, bigu. Eu não tô entendendo. O que que fala aqui, mano? Tem dinário. Nossa, muita coisa. Olha que legal lá, olha que legal. Muita coisa boa aqui. Bolo fofo, olha o que tá grande, bolo fofo. Jesus Cristo, tomaram de minha cara o bolo fofo. Sim. Olha as caras. Você vai querer o que, Rob? A gente usa um bolo fofo. Sim, sou eu mesmo. É um evento que eu tenho lá na Vila Mariana. Fá uns tempos aí. A gente faz sorteio, a mulher minha ganhou todo o expositor. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Cadê a escada da Rinha? Cadê a escadinha? Você não trouxe? É, então, né? Irra. Cadê? Cadê você? 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 Tudo bem? É, mas a escadinha ajuda bastante. A escada ajuda, hein? Já tá subindo o calor aqui. Não tá fácil, não. Mas deve estar uns anos. Trinta e trinta graus. Aqui vai de trinta graus. A gente tá de casaco, aí no meio de fora. É frio. Então não é fácil, não, amigos. Oi, gente. Não é amor de resolver meu amor. Deixa eu falar. Oi. Todo mundo sabe das regras da abertura. Não. Não. Pera aí, eu vou explicar, tá, gente? Ó. Vou começar com o principal. O super, tá? O super, independentemente de famílias ganharem em grupos separados, apenas um participa da final, tá? Apenas uma pessoa vai participar da final da família, tá? E, segundo, cada mini que eu levantar, quem for, quem tiver interesse em comprar a miniatura, levanta a mão, a gente divide os grupos, assim, tira. Quem pegar na caixa, não pode pegar a repetida, a mesma mini, tá? Deixa pros coleguinhas próximos. E aí, também. Ó, se aqui sair dois super, tá? Ou mais. Tô chutando dois, né? Que vai ser dois nós, né? Vai, Cunha. Tá? É... Eu vou fazer final, semifinal, quarta de final, semifinal e final, tá? Vou precisar apenas de três na final. Por que três? Porque, assim, vai fazer dois ou um. Quem ganhar no dois ou um com três, perde. Sai fora. Os dois que ficarem pra final vão tirar para o ímpar. Quem ganhar do para o ímpar, vai dizer qual a miniatura que vai ficar. E quem fica no segundo lugar, vai ficar com a restante que sobrou. Beleza? Todo mundo, entendeu? As regras foram surgindo ao longo dos tempos, né? Isso é claro, né? Que, obviamente, as pessoas têm mais gente e tal, e acaba tendo novas regras. Isso é fato. Eu não sei se é justo, é muito difícil discutir. Porque, eu sempre falo, né? Sorteio é um negócio difícil de sorte, né? Então, o cara vai começar com a F. Ixi. Então, vamos que vamos, né? Vamos ver o que vai ter na F de legal. O que tem na F de legal mesmo? O que tem na F? Dia Fis especial. Se tiver o Honda vermelho, eu vou querer. Eu vou mostrar todo o tabu, tá? Beijo, F. Você vai ter o machinho, né? Você vai mostrar o machinho. Ah, eu mostrando algumas aí. Gente, alguém desse aqui, ó. O Monster High é legal. Alguém? Monster High. Não, não quero mais não, viu? Alguém? O Monster High eu vou levar. Monster High eu vou levar. Vocês não gostam mesmo? Eu dou pra as criançadas. Ficou pra caramba o Monster High, pô. Eu acho essa versão mais bonita que a primeira que saiu. A preta fica muito mais, está com o rosa. O rosa não destaca até do preto. Aí fica mais feio. Monster High é top, gente. Topzera, Monster High. Gente, é aqui, ó. Ó a Fosquinha, né? Alguém? Tá todo mundo vendo? É a gente, gente. Cadillac S. SG. Ah, não. Ah, não. Fica de pé, coitada. Ah, gente, é sacanagem. Vamos lá, vamos lá. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Pessoal, eu tô fazendo uma filmagem aqui, tá? Se alguém não quiser aparecer no vídeo, é só avisar. É o Luiz, caçador de Hot Wheels no YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Se alguém não aparecer, quiser aparecer, né? Tá famoso. É isso aí. Fã clube da Resilândia lá. É isso aí. Vamos lá. Aqui, gente, ó. O Mighty Car é muito louco, o Mighty Car. O Mighty Car é louco. O Mighty Car é louco. E cima do Miata MX-5, né? Miata MX-5, o Mighty Car. Não pega nem barulho isso aqui, ó. Tem um outro aqui. Vai mais devagar, se não dá pra ver. A gente tá aqui no fundo... Ah, é difícil mesmo, é difícil. Gente, mais uma vez. Eu tô perguntando, alguém tá vendo? Onde tá? Não. Pessoal... Ó, pode jeito... Ó, ó... Ó, o topo do vírus. Alguém vai querer alguma dessas pênis? Não. Obrigado. Deus abençoe. Vocês são demais, né? Ele não vem a comprar nada, não vai levar nada. É, calma, não é daí. Tá difícil, tá difícil. Peraí, peraí, peraí. Não, é que essa aí, vocês já abriram mil caixas dessa lá. Desculpa. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Normal, normal. Não veio super. Ah! Quem não conhece nem um gol vai sair. O bate eu vou querer. Bate, mano. O bate eu vou querer. Aê, escada, aê! É, o Cris, passa o Batman aí. Não é Batman. Depois? Não é Batman. Deixa eu voltar a Batman. Tá bom. É, 150, eu quero ver aqui. Ó, bora lá, hein? Nossa senhora, essa escada aí. Vai dar pra ver lá do vídeo. Até o anão, cara, chegando e sobe isso aí. Vai ficar maior que a gente, né? Caralho. Encaixa aí em cima, encaixa à direita. É, só querer. É isso aí. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Hoje tá cheio, cheio, que cheio de gente aqui. Só caçador de Hot Wheels. Os matchboxes e afins. Cara, muito louco. É, hoje é dia 4 de julho. Agora dá pra ver lá. É, aí sim, galera. Aí sim, cara. Vai ser louco o dia hoje. Que noite, hein? Que noite, que noite. Pô, quero que eu peguei aqui. Um assistente aí. Muito louco, gente. Olha isso, que da hora, hein? Que da hora. Ó. Não, fácil. Cri, 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 cri. O sonzinho do cri, 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 né? O bate eu vou pegar o primeiro. Tem que gastar, né, gente? Pra loja ficar feliz, né? Calma, calma. Não, eu tô sentindo que eu vou ser solteado em nada, entendeu? Melhor pegar agora. Tá muito azar, cara. 2, 1. Você não tá entendendo. Eu sei. Eu entendo sua dor. Último matchbox é o terrante. O maquie lá é o terrante. É o terrante, viu? É só avisando, né? Eu vou levar, vou levar, vou levar. Ah, o cara não quer. Vamos gastar, né, gente? Não é? Minha esposa tá triste. Olha. Gasta aí, gasta aí. Gasta aí. Monster High. Quer Monster High de novo? Sim. Monster High pra ele. Aí, ó. Caçador de... Da caixa, da caixa. Isso é da hora. Carro, 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 carro e carro. Carro, 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 carro e carro. Pelo Iso, caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisa boa aqui, o Batmanzinho aí. Como? Top, 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 top. Mostrei tudo o que tinha na caixa? Hã? Ninguém. Calma, deixa eu sair com a manhã. Não, eu já vou direto ao ponto, tá? Caixa F não precisa mais. Só o suco, gente. É bom, gente. Sinto. Ah, esse eu não quero não. Linda demais o Monster High, gente. Se não quer, não? Mirad. Ah, gente. Ah, tristeza. Mas vai ter coisa boa. Eu tô sentindo que vai vir hoje. Pode pegar, pode pegar. Acho que é o Batman. É o Batman? É. O Batman! Monster High. Eu não sei o que eu vou fazer com todas as Monster High, mas eu vou dar pra alguém, com certeza. Tá bem. Monster High é legal pra caramba. Quem quiser pode pegar comigo, Monster High, viu? Quer pegar o Monster High? Eu tenho mais sobrando. É assim, você tem que pagar também. Vocês não viram a história da mulher que pegou a caixa e saiu embora? Eu vi lá no grupo, sério. Sabe essas aberturas do Re-Rap? A mulher pegou a caixa, achou que ia de graça, tava levando embora. Que história, velho. E o cara que pegou a caixa lá no Re-Rap, o que eu faço com a caixa agora? Ah, velho. Tinha o Super. Ah, mentira que tinha o Super lá. Tinha o Super lá. Putz. Ô, mal. Ah. Ele falou assim, o que eu faço com a caixa agora? Mentira, velho. 3 a 0. Como é que é mais o Monster High? Sim, sim, sim. Não tem nenhuma. Sim, porque eu tô sentindo que eu não vou ganhar nada, dois ou um, aí eu lia a problema das Monster High. Eu dou para as minhas amigas da minha filha aí, entendeu? Elas gostam. Não é hoje que tá, entendeu? Obrigado. O cara falando que se você tivesse perdido o careiro já tava... Meu Deus. Monster High, olha que lindo. Monster High. Ah, que isso? Pode pegar. Eu só peguei porque também ninguém quer. Eu vou pegar ele. Olha, é muito legal. Aqui, olha o Luís, o caçador de Hot Wheels, muita coisa legal. Eu também tô achando. Monster, Monster. Eu tô triste, mas eu sou corintiano, eu não sei mais o que é feliz. Linda as Monster High, olha isso. Ela vai tá feliz hoje, cheia de Monster High. É legal as Monster High. Aí é bom, isso aqui, ó. É legal, da Monster High, ó. Monster High, já viu falar? Monster High, é muito legal. Legal. Começou aqui, tá legal. Não, é a noite. Aqui é o Luís, o caçador de Hot Wheels. Mais uma, mais uma. Obrigado, obrigado. Acho que você vai aqui. Não, pera. Depois do F é o G. É o G? Mas é bom, gente, tem dois T2, dois Civic, dois Civic. Ah, não, aí dá intriga. Ah, vai ter que começar a jogar dois ou um, né? Essa é a verdade. Até o F não precisa jogar dois ou um, nem o G, cara, eu acho. O G vai ter que jogar? Você tem uma, vai. Tem uma T2 e uma Civic. E... É, não vai dar certo. Não tem espaço pra ficar separado. Mas tem muita gente nova também, que às vezes vai querer outras também, né? Vamos entender aqui com muita gente que... Aqui é o Luís, o caçador de Hot Wheels. Hoje vai ter muita coisa boa aqui no nosso vídeo, aqui muita coisa boa. Segue aí, que muita coisa. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós tivemos evento aí do Salão Diecast, dia 6 de julho. Não sei se você vai estar vendo, esse vídeo já passou. T-Hunt, Civic. Aí vai ter coisa boa. Vai ter, é o HT, HT. Ó, gente, deixa eu falar. T-Hunt, Civic, T2. Esse aqui vem no H e vem no G. O que é que eu faço? Vem pra cá, ó. De todas as caixas, eu coloco aqui pra fazer elas como finalizar todas as caixas, tá? Que tem as mesmas iguais, né? Aqui é o Luís, o caçador de Hot Wheels. A galera vai ficando um pouco cansada, né? A fome vai batendo, quem não jantou ainda, então vai ser complicado. Vamos ver, né? Hoje vai ser louco o dia aqui, mano. Só coisa boa aqui. O Merck lá é legalzinho, né? O pessoal até as gosta. Mas tem na Gondor aí, não é nada especial. Ó, gente, ó. O Tude Baker. Ah, brasileiro não pode ver uma muvuca que já interessa. Tem na Gondor, a Tude Baker, tá bom, né? Faz parte. Top. Top. Porschezinha. Porsche é legal. Tá cheio da Gondor aí, meus amigos. Mas tudo bem, né? É mais legal pegar na abertura, né? É mais legal pegar na caixa. É mais legal na caixa. Na segunda rodada vai ter, na segunda rodada. Mas eu gosto das Porsche. Você sabe que eu gosto da Porsche mesmo? Você dizia que eu gosto do Porsche, é? Ah, que bom. Ó, Batman, Batman, Batman. Tem Batman? É igual, é o que é do Batman. É diferente, exatamente. É falar isso. Pega esses dois aqui. Isso aqui é pro amigo Bers. Aê! É o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Seguidores, seguidores. Nossa, ganhei! Os caras acham que eu ganhei aqui, mano. Toda vez que eu pego, os caras acham que eu ganhei, mano. Ganhei! Ganhei! Só ganhei, aê! Não viu? É alguma coisa, hein? Só o Insta ganha. Ah, não. É, só o Ganha. Ah, não. Tá fácil, tá fácil. Far, far, far. Não vai achar, não. Só o Marcelo. Projeto. Esse aí vai ser o Gran Turismo? Não. Essas caixas do Main Line não vai ter. Eu acho que vai abrir, ela tá lá embaixo. Naquelas caixas quadradinhas. É outra leva, assim, tá ligado? É, é o Donut Drift e tal. Tem o Shopper, que é o helicóptero. Puta louco o helicóptero. Hopper Shopper. Hopper Shopper. Tem bastante coisa de regola que apareceu aí. Bom, então comentando aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Dá uma curtida. Seja membro do canal. Apenas 2,99% da Sevilla. É especial. Helicóptero? O helicóptero. É seu, é seu. Ah! Ah, não. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Agora a gente vai comer um doce lá no Sodier. Olha que lindo lá o Sodier. Mas a gente pode comer doce? É da dieta? Não sei. Comenta embaixo aí se você acha que o Luiz tem fé na dieta ou tem que comer um doce no Sodier, hein? Sodier é bom, hein, cara? Aqueles bolinhos lá. Não sei se vocês curtem o Sodier. Vixi, onde você compra o carrinho ou com o bolo Sodier? O que vocês acham que é melhor? Não, já peguei. É, então o Sodier ou um carrinho, né, Hot Wheels? O que vocês acham? Comenta embaixo aí. O Sodier vai sair amanhã, né, vai embora amanhã. O carrinho fica lá, né? Ai, ai, ai. Cris, 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 cris. Isso é complicado, né? O... 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 O RX3, né, o Mazgin, RX3 Tuned. Muito louco. Não, agora eu já vi um... Você pode achar alguém? Cris, cris. Essa poste tem aqui, ó. Não, só por aí não, amigos. Amigos. É, então. A poste vermelha eu vou querer, tá? Se passar aí. O da Gondola tem... Não, não, se passar mais. Se passar mais. Sem pressa, sem pressa. Sem pressa. Pode. Obrigado, obrigado. Eu quero sem pressa. Ah, é? Sem pressa. Não, 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 não. Ah, aqui é uma da caixa. Pode ser da caixa? Pega uma da caixa, Bruno. Não, aqui atrás tem o adesivo. Tem ataque da loja, já tem... Preço, não dá, cara. Se passar a poste, você pega, hein, Cris? Agora eu vou separadinho, tá? Já mostrei o que vem na caixa inteira. Não se interessaram, então é isso. Então é isso. Complicado, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que vai ter de boa. Pode ir embora. Boa noite. Acabou, acabou, acabou. Boa noite. Isso aí, né? Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Vamos ver se tem coisa boa aí. Vamos ver se tem coisinha interessante. Vai ter o Salão da iCast aí, pessoal. Sabadão, sábado e domingo. Lá na Transamérica. Evento MG Minis. Evento dos colecionadores. Uma vez a cada ano. Coleciona também, gosta também. Então não tem o que falar. Cadê o patrocínio? O patrocínio. Cadê o patrocínio? Só duas, Luiz. Duas Porsche, tá bom. Depois você pega. Não vai aparecer. Hum. Vai pegar agora o Super. Vai sair o Super do H. Tô sentindo que vai sair o Super do H. Aqui é o Galvão Bueno da narração, hein? Aqui é o Galvão Bueno. Ela puxou o estilete. O estilete tá com a mão. Vai ter a música aí. Vai ter. Prepara. Aqui é o Galvão. Vai ter. Olha só, ela enfiou a mão. Já olhou. Deu uma olhadinha. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, hein? Vai dar o gol. Não veio. É pra fora. Pra fora. Combinha da Discord. É, amigos do canal. Bem, amigos do Luiz Caçador Hot Wheels. É, a vida não é fácil. É, amigos. Então, olha só como é a vida, né? Antigamente, as pessoas saíam pra caçar um animal, né? Hoje a gente sai pra caçar o Hot Wheels. Não é isso como a evolução do ser humano, né? Antigamente, acordar de manhã, entendeu? Vai ter que caçar um animal pra comer, pra sustento. Não, não. Agora vamos sair pra caçar Hot Wheels. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Sodier. Abatocino, Sodier Doces. Valeu, valeu. Tá bom, já não quero mais, não. Já deu essa Porsche. Não, 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 cara. Não, velho. A Porsche já é demais, galera. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Não, a vermelha, de verdade. Eu achei a vermelha mais bonita que a laranja e a branca. Das opções, entendeu? Não, 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 não. Eu prefiro o Monster High do que o Porsche. Porque o Monster High você dá pra mulherada, entendeu? A Porsche, você vai dar pros machos? Não dá, né? Aí fica difícil pra mim, pelo menos eu não gosto. Mulher gosta de Porsche? Sei lá. Mulher gosta do dinheiro. Ah, não. Ah, não. Olha o cancelamento aí, ó. Tá bom, gosta da Porsche, Do nome e do dinheiro. Vamos faltar? Normal. Tá louco, gente. Só na normal. Aqui, ó, Hot Wheels. Aê, pegamos a Porsche. Aê. Ó, é Luiz Caçador de Hot Wheels. Luiz Caçador de Hot Wheels no YouTube. YouTube. Luiz Caçador de Hot Wheels. Seve lá, ó. Vamos mostrar pra vocês aqui. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Chama Luiz Caçador de Hot Wheels. Pra vocês se inscreverem no canal aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Vocês seguem lá. Olha que legal aqui, ó. Luiz Caçador de Hot Wheels. Esse canal aqui, ó. Luiz Caçador de Hot Wheels. Seguem lá. Seguem lá, seguem lá, seguem lá. Luiz Caçador de Hot Wheels. Então eu vou ganhar os seguidores inscritos aqui no canal, hein. É, Luiz Caçador de Hot Wheels. Ó, já tem plateia. Já tem plateia aqui. Aí sim, galera. Entra na coleciona pra gastar também. E o Lucas Caçador de Hot Wheels? O Lucas não é o caçador. Lucas é outra coisa. Lucas é o... Lucas é o cara do McDonald's, cara. Quando a gente chega no McDonald's, a galera pira lá, entendeu? Obrigado, obrigado. O Lucas chega no McDonald's, a galera pira. O Lucas é dos McLunch Feliz, entendeu? O McLunch Feliz, que ele é doidão e tal. O Lucas sai ligeiro. Ele sai. Burger King, ele é doidão também, Burger King. Burger King e o McDonald's são loucos pro Lucas, né. Não pode ser. Não pode ser. É, ele é cantor também, né. Tô ligado. É, música eu não sei cantar não. Música aqui, o Luiz é bem fraco na música. Aquele é o Silvio, do Hot King Guns. Eu fui no evento lá da convenção. Convenção do evento dele. Muito louco. Muito legal. Eu tenho a Belé Guesso lá, que teve do jantar. Ah, putz, mano. Fala sério. Ah, não. Eu preciso de uma auditoria dessas caixas aí. Fazer uma auditoria das caixas aí. Coitado. O negócio é sério. O negócio é sério. A fome já tá batendo. Tô com fome. Mas vamos lá, né. Já são... Que horas só tirou aí, ó. Que horas são aí, ó. Que horas já são... Que horas? Sou da CIPA, hein. Tá tarde aí. Vamos lá. 30 minutos desse vídeo aqui. A gente vai ter muita coisa legal aí nesse canal. Segura aí que no final eu vou mostrar o que eu vou levar. Já tô dando uma préviazinha, olha só. Agora, é agora. Aqui, ó. Ela abriu. Ela olhou. Ela já deu uma olhadinha. Tirou o Silvio. Tirou o T1. Tirou o Terrante. Vamos lá, vamos lá. Eu senti que ela pegou. Pegou alguma coisa diferente. Vamos lá. Chega mais perto aí, Lucas. Pra ver se... Passa a mão na caixa aí, Lucas. Não, dá a próxima, Lucas. Passa a mão na caixa aí, Lucas. Hein? Tá ruim de caixa, hein, pô? Não deve ter desse lado. Não deve ter do outro, cara. Ferrou, ferrou, ferrou. Aqui é o Luís, o caçador de Hot Wheels. Será? Vai ter coisa boa aqui hoje. Vai ter, vai ter, vai ter. O que vocês acham? Comenta aí embaixo se vai ter um Super Terrante ou não, hein? Quem acertar, ganha o prêmio. Parabéns. É isso aí. Aqui é o Luís, o caçador de Hot Wheels. Muita coisa boa aqui no Hot Wheels. Aqui, ó, os Hot Wheels. Aqui, ó. Aqui, ó, os Hot Wheels. Vai ter... Ah! É os Hot Wheels. Hot Wheels, Hot Wheels. Aê, aqui é o Luís, o caçador de Hot Wheels. Muita coisa legal. Lote H, gente. Eu tô peio da vida com o Lote H. Olha aí, vamos sair na foto. Aê. Show demais. Aqui é o Luís, o caçador de Hot Wheels. Vai ter muita coisa boa aí hoje no canal, hein? Quem ficar até o final, vai ter uma senha secreta que eu vou passar. E aí vocês vão juntar essa senha secreta e vai ganhar um prêmio quem tiver essa senha até o final dos vídeos que eu vou fazer. Então, se vocês vão curtir, que é uma coisa nova aqui. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Aqui é o Luís, o caçador de Hot Wheels. Mais um lote H, mais um lote H. Vamos lá. O Gagá. H. Agora vai. H, H, H. H. H, H. 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 H, Romeo. Cuidado. Não vou usar a palavra final. H. Romeu. Bração. Ah, tá. É isso aí, aqui tá sério Não tem jeito, eu não consigo Mas vamos que vamos, né Brasil Então o Hzinho aí vai ter Mas tem coisa boa aí Aqui o Luiz, o caçador de Hot Wheels Muita coisa boa aí que vai ter hoje no canal Aqui é o inauguração da loja Tatuapé Quem chegou agora aí, já dei uma baixadinha No pessoal aí, alguns curiosos Já foram embora, só sobrou realmente os loucos No coração abismo, os Hot Wheels Os caras que gostam de Hot Wheels Os caras que dormem com miniatura Sonham em miniatura e peixes com miniatura Ah Ah, vamos embora, vamos embora Acabou, pode ir Só porcaria Gente, e a fome batendo aqui, eu tô com fome, cara Tô de jejum, de jejum não, né Mas a gente tá com um momento aí sem comer Então vai ter o Hot Wheels Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels Muita coisa boa aqui, nossa caçada Mais uma caixinha G de gato É, ô Peixe, peixe bola gato É esse daí Esse é o peixe bola gato O horário não permite É isso aí Público aqui é público já adulto, gente Então pode tudo Aí vamos ver se tem coisa boa Civiczinha Aí sim, galera Civic T2 T2, T2, T2 Abre aí um pouco do G aí Talvez eu queira alguma coisa G não mostrou ainda O que que tem do G que é legal? Cês lembram o que tem? Eu quero o ônibus do G O ônibus se tiver, o ônibus Troubledecker Troubledecker O ônibus cinza Se tiver É do G Certo? O ônibus Troubledecker Ele tem o símbolo do Ganam Penang Sei lá É esse, esse, esse Sim Sim, queremos Queremos Somos loucão Meu, Troubledecker Troubledecker é muito louco, cara Penang Puto louco isso É, isso aí, galera O segredo de vir nas aberturas, meu amigo É você vir mais tarde, entendeu? Você chega aqui já umas 8 horas Aqui a galera já tá, mano, cansada Entendeu? Você tá cheio de energia Aí você só pega Quem já pegou não pode pegar mais Aí você só pega, entendeu? É facinho Só que a T2 é cívico e não vai dar, né? T2 é cívico e você não pega O resto você pega Normal, tá? Ah! Ah, mostra um pouco do G, vai A gente vai levar alguma coisa Tá bom, vai Tá bom, tá bom, tá bom Eu quero o ônibus Se o ônibus tiver, eu quero o ônibus Não, deu um, mas se tiver outro Ah Sabe pra que eu dou os ônibus? Pros professores Pros professores gostam de ônibus Por causa da greve, meu? Não, não é da greve Não é da greve E aí? Tá aqui, hã? Onde tá o que? Tá lá não, coisa? No mesmo lugar de você perder o armário Assim, você abre do lado lá Saudades Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels A gente tem que fazer uma pausinha aí, né? Que alguém me ligou aí pensando onde tá o aparelho e tal Vamos ver, né? Tem ônibus ou não? Quero Eu quero até, eu gosto, mano Eu gosto de ir de ônibus Olha aqui, ó, cara O ônibus voa louco, cara Vocês não vão querer mesmo? Puta louco esse ônibus, mano É um bozolo O ônibus é bom pra você dar pras pessoas É um ônibus que você só gosta George Town É da Malásia esse tenangue Aprendi bastante no canal do Douglas T-Hunter Olha, não fala da quebrada não, hein? Olha, já tô começando a ficar cansado Não sai nenhum super Pegou um monte de tranqueira Tenho que pagar tudo ainda Vamos ter que ver assim, né? Vamos ter que rever aqui os nossos conceitos aqui Mas acho que hoje, cara Se é verdade, eu nunca tive muita sorte com o super de hante Outro dia eu peguei dois Olha, subiu da vida, ela Olha, subiu da vida, né? Vai, cara Mas gostamos, gostamos Ô, louco, que isso? Ah, o de BMW, alguém? Cheve Pô, cheve da hora, gente É que ninguém mais aguenta cheve, mano Amigos, ninguém mais aguenta cheve, cara Mas cheve não dá, mano É que quem gostava de cheve era meio velho Vou ser sincero Hoje em dia tem menos velho aqui, pelo menos hoje aqui Opa Eu já tenho um monte, mas ele quer de novo Quer mais uma É, eu sei Já tenho 10 mil, mas eu tenho mais uma Aqui é o Luiz, o caçador de hot wheels Aqui é o Luiz, o caçador de hot wheels Vamos ver se tem coisa boa A gente vai querer aqui A primeira vez que eu olhei tinha um tanto de mão Agora eu tô aumentando A pessoa vai mudando de ideia Ai Só pra todo mundo troçando Vê uma cada um, não, vai ter que tirar O patrocínio aqui do nosso vídeo aqui Hoje é da coleção da brinquedos Coleção da brinquedos que está aqui fazendo esse evento Um abraço pra eles aqui Um monte de quatro Uau Uau Gostou, né? Bom Tudo de quatro, tudo de quatro Esse que eu quis ver Só um grande turista Sobrar algum O Marcos pega um grande turista pra mim É mesmo, é? Olha só É, nós também Aqui ninguém já abre A mulher não puga já que você quer Não tem nada não Aqui, ó Tá quase aqui, ó Veio? Alião se vai Cara, é tudo eliminatório aqui, entendeu? Aqui tem... Cara, se você não fizer aqui Vamos fazer aqui, vocês vão fazer Jogar todo aqui Lá tem cinco Tá dando no grupo no grupo? Aqui vai, não é o grupo aqui Você tá no grupo ou não? Você não vai querer? Você vai querer? Vamos então junto aqui, vamos lá Vamos lá Nós três, podemos? Pode vir fazer, tá? Quem ganhar, vem aqui pegar a minha É melhor ele vir uma a mais aqui Tá muita gente lá Ali tem quatro, tá? Mas tem cinco Não, menino Ah, menino, vai? Então nós três só Oi? Ô, peraí, peraí Dois, ô, um Isso aí, que sorte, hein? Ganhou, ganhou, ganhou Aí sim Isso aí, né? Eu dei o quê? Isso aí, né, galera? Ganhou Peraí A gente não ganhou Mas tá bom, é vida assim, cara É o karma da vida Eu já ganhei vários civics Tá tudo bem A vida é assim Não tem que ficar triste, não Isso aqui, cara É o momento de você superação, entendeu? É quando você não ganha É a rede Quando você não ganha Quando você não ganha Você acaba tendo Você aceita, entendeu? Triste, triste, mas tudo bem A civicsinha não é aqui no mundo A dourada eu gostei mais É pescagem? É pescagem? Tem? Ô, beleza Como é que tá, cara? Fazer que eu te vejo Podia ter trazido suas minis, pô Você nem falou Agora, você tá Vocês dois entrando no grupo aqui A gente vai poder repescar, Gi? Peraí Deixa ela só autorizar Só se não Fazer com eles, né, Gi? Fazer com eles Depois de eles Pode entrar aqui, ó Aqui é o Luíso Caçador de hot wheels Ah, civicsinha Mas tudo bem Isso aqui a gente já tem muitos É, ela sim Gente, ó Tá todo mundo ok? Não, mas Você perdeu Ó, entrando no mesmo grupo Mesmo grupo Mesmo grupo? Aí sim, meu amigo É só eu e você, hein Bora lá, dois ou um Não, aqui é pra ímpar, só Não, peraí O que você vai querer? Ímpar? Viado Mas aí você não tá aqui, não é? Tem dois, não tem dois Não, vou dando de quatro Não, eu paro o ímpar, paro o ímpar É, eu tenho uma gripe bagulha É, é, é Você viu aquela vida, né, cara? Quando você não vai pra ganhar Não ganha, não tem jeito Eu tenho uma série dessas coisas Eu tenho azar nisso Eu tenho azar nas rifas Eu tenho azar em tudo, mano É tristeza, cara Não dá, não dá Sabe o que eu acho que eu tenho azar Às vezes? Porque eu fico com muita expectativa E quanto mais expectativa você põe Aí você fica assim Ai, meu Deus Quem ganhar perde Quem ganhar perde, tá? Quem ganhar perde Essa é a vida, né, menino? Aqui é o Luizio Caçador de Hot Wheels Tem muita coisa boa hoje aqui Vai dar as suas aberturas aí Chegaram esses manas aí Todo dia caçaram esses caras aqui, ó Todo dia tem uns lugares aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Os caras estão em todos os lugares aí Direto Nossa senhora Esses caras estão em todos os lugares, mano É, tá brincado Aqui é o Luizio Caçador de Hot Wheels Olha lá É, só coloquei na mão aqui, topo Segura a mão aqui, tá? Aqui vai dar Eu quero só ver, hein Aqui os caras vão Alguém vai desmaiar ainda, hein? Eu quero só ver O Coutinho tá lá Olha, aquele é Coutinho Aí tem o Cris, né? Todos os outros caras que eu sei Lucas, pra lá também Ixi Maria Essa Civic é da hora, cara Mas Já peguei vários aí Faz parte da vida Deixa os caras pegar Os caras já tem 30 Eu tenho só 10 Mas tudo bem Aí sim, hein, amigo Conseguiu, hein? Tá bom, tá bom Top A pessoa fica doida A Civic SE fica doida A Azul valorizou muito A Preta valorizou muito Eu não acho que a Azul Branca vai valorizar E a Dourada acho mais da hora Eu acho a Dourada muito mais louca De verdade A Dourada é quase a mesma do Do Super, né? Do Civic lá Ah, ah, ah Eu preciso, é todo mundo Só separa os grupos Pergunta quem não quer Pergunta quem não quer T2 Pergunta quem não quer Ninguém quer T2? Não Então não Ah, eu não Não, é só separar os grupos Todo mundo quer essa porra O que os caras vão fazer com tudo isso, gente? Pra que foi pra T2? Não tem mais Doideza, gente Aqui o Luiz, o caçador de Hot Wheels Vamos ver o grupo de cinco Vai, ó, só entra no grupo Aqui já tem um, aqui tem outro Aqui tem o grupo Vem, vamos sentar aqui Nós cinco, hein? Tem que ter quantos que tem ali, ó É, ali dá pra fazer uns dois É Mas tem que ver a quantidade que eles tem lá E aqui é eliminatória Aqui é eliminatória, hein? Pegou jaela, hein, mano? Não vai ter muito T2 pra botar todo mundo Ah, tem cinco cada cinco Tem o grupo de cinco Grupo de cinco Tem cinco aqui, ó Tem cinco aqui Já perdeu? Você não jogou? Não Peraí, peraí, peraí Você só jogou lá? Você já jogou lá? Não Dois ou um 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 Pode ser, aberto, fechado? Não, ela foi errada Ela fez outra coisa Ela colocou um Dois ou um É, ai, estra caramba Que sorte, mano Ela botou cinco lá Do Power Ripa A gente ganhou A gente foi tudo Com mão fechada A gente não ganhou Essa porcaria Tá difícil, Luiz Eu sou o Luiz Luiz Eu nunca li aquele lá Eu sou o Luiz O caçador de Hot Wheels Caraca, a gente não ganha nada Mas a gente ganhou Os Monster High, cara O que importa, velho A vida tem que ser feliz Com o que você tem, cara Não o que você não tem O que importa é que eu peguei O Monster High Eu acho o Monster High vale mais, cara O T2 É muito mais louco, cara Mas pra que vai dar as T2, mano? Vai dar pros velhos lá? Pelo amor de Deus Vamos pegar os Monster High Que tá louco, mano O que é o Luiz O caçador de Hot Wheels Ei, Tiago Ei, Tiago Ei, Tiago Você é embora? A gente tem que pagar. É, tem que pagar, né? Você ganha o direito de compra, não ganha o menino. Que pariu, vamos lá então. Que pariu, mano. A vida é foda, mas os caras não dá, vai. É uma vasta lá, cara, não dá, mano. Não dá, não dá. Eu falei aí, cara, não ganhei nada esse negócio aí. As vezes que eu ganhei, eu tava, não sei, cara, eu tava muito inspirado, mano, sei lá, onde eu não tô, cara, isso é demais, pera vez. Jesus tá atravessando o mar. Jesus tá atravessando, peraí. Não dá alguém pra rodar aí, ninguém. Não dá rodou? Aqui, ó, final, final. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels e só perdendo hoje aqui no 2 e 1, que não tem jeito. Eu tenho azar, 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 sabe azar? Eu não vou jogar, eu não gosto de coisa de azar, eu não gosto porque eu não ganho porra nenhuma. Eu tô puto porque eu não ganho porra nenhuma. Então, tô triste. É, entendeu? Sai daqui, mas mesmo assim, ó, ó, por isso que eu pego esse Montserrat, galera, porque se você não pegar o Montserrat, já era, entendeu? Mas você vai pegar o resto aqui. Olha aqui, ó, o Calha Forte aqui, pegou o Silic aqui, pegou o T2, pegou tudo. Ah, pelo amor de Deus. O que é o Luiz, o caçador de Hot Wheels? Hoje vai ser complicado. Eu sou cheio de conhecedores aqui, no nosso vídeo aqui, cheio de gente hoje. Essa loja tá cheíssima hoje da Tatuapé. E aí, beleza? Ó, demais, hein? Só demais. Ó, sorte demais, hein, Jesus? Fala sério, hein? Não, não, não. Terrante, terrante. Vamos lá, vamos tentar o terrante porque, cara, é alguma coisa, mano. Vem que a gente leva o terrantezinho, alguma coisa. Vai embora? Aí sim. Aí, o cara tem objetivo. O cara tem objetivo, eu gosto, gosto, é assim mesmo. É, eu, eu, eu também, eu também tô dentro, tô dentro. Opa, não sai não. Dá a mão, hein. Opa, que jogo? Peraí, preciso de 5 aqui. Pode ir lá fazer com ele. 5 aqui. Aí, tem quanto? Eu posso entrar 6, o dele também. Então entra pra cá. Entra pra cá. Aí, aí, Gustavo, beleza? Gustavo, hein, isso aí. Tudo bem com você, meu amigo? Aqui é o Gustavo. É, Gustavo. É isso aí. Então que vamos, hein? Nós 5, hein? 5? Pode ir pra mais ouro aqui, pode ir. Comprei oito, mas... Vamos nós 4, então, vai, nesse terrantezinho. Vamos lá, vai. Pode ir, vamos lá, vamos lá ou não? Peraí, 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 peraí. Aqui tem 4, peraí. Tá bom, tem 4 aqui, tem 4. Tem 4 aqui. Tem 4 aqui. Tem 4 só, tem 4 aqui. 4. Tem 4. Tem 4. 2, 1. O que é isso, meu amigo? 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Caramba, isso daí nós perdemos, perdemos, não ganhamos nada, nós ganhamos nada, cara. Ninguém vinha, ninguém vinha, eu nem ia filmar pra você. É, cara, você pode ficar só lá, só pra filmar direitinho desse lado aí, voltar pra nossa posição inicial. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, amigos do canal, Luiz, caçador de Hot Wheels, não porra nenhuma até agora, fazer o quê? É a vida, né, amigos? Não ganhamos, não conseguimos. Mas é a vida, né, saber o quê? Uma hora a gente ganha alguma coisa, quase nunca, mas a gente ganha de brincando. Tem a repescagem isso aí ou não? Não, né? O grupo já tá ok, hein? Ah, tem ainda dois ou um. Último, hein? Último, hein? Quem pegar, pegou. Aí sim, amigolo, Gustavo. Só pra pessoa boa, hein? Amigolo? Amigolo? Ó, cê tem uma mining rara, hein? Teste em, hein? Ai, 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 não ganhamos, não conseguimos. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Êêêêê. Êêêêê. Eu quero tudo que eu quiser É feio, né? O K é muito louco, né? O K, nossa, o K Quando vier o K, nós vamos querer tudo, hein? Quando vier o K, a gente quer tudo Tem o Fusca da... Então, o Fusca, até a Porsche são da hora, cara Aquela Porsche azul lá, muito louco, cara O Gloo, mano, fala, meu amor de Deus Mas o Gloo, velho, só tem coisa boa no K O L também tem coisa boa, mas o K tem muita coisa boa Só muda alguma coisa, só alguns caminhos como esse aqui Os demais vêm nas outras caixas, tá? Um bolo veio esse, tá? Ó o bolo, ó o bolo Aí, o K não queria bolo? Cri, cri, cri! Eu já fui embora Ah, não É o Luís, o caçador de Hot Wheels Você vem tudo em primeira bola Não Não Luís, o caçador de Hot Wheels Ah, vamos ter coisa boa aqui Ah, é Ah, é Não, não 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 Nada interessante Nada legal Que pena, que pena Vamo lá que tem coisa boa aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá A Z7 O Chevelle SS Jeep Mod Rod E o Mazda RX-3 Tunnel Eu quero Pois é Ó a Doddzinha nós queremos Dodd nós queremos Dodd nós queremos Dodd, Dodd Patio também quero Patio também quero Patio também quero Ó, eu quero a Dodd Ah, tá Patio também quero, hein Patio também quero Ah, o carro do lixo também Não sei, não sei o carro do lixo Vou pensar se é um carro do lixo Não Mas não vai mostrar aqui? Não Eu quero Não, mas vou mostrar depois Ah, tá bom Vai separar, pô Tu não aprendeu ainda? Ah, não Ah, não Não, é que da outra vez nós tava lá e ficou dando um monte pro gente e nada a ver aí Ô, gente 200 anos de curso Na onde? Ó, Paganizonda eu quero, amarelo Paganizonda amarelo Paganizonda amarelo Vem, ó, tu que deixa ele passar e fica aí gravando aí, ó Vai sortear, vai Não vai nada, se é Paganizonda não vai não, mano Paganizonda eu gosto Essa amarela as caras vão querer Eu não tô falando Se vocês querem Eu também quero Quer mesmo? É Paganizonda vai ser difícil achar A amarela Lá na Avant tinha um monte, vocês Sério? É, sim É, pra ela querer é muito forte, né? Querer É Nossa Eu tô louco pra Paganizonda, não posso ver se é Paganizonda É, Deus É, a quinta cor que sai Sim Vermelha Vermelha Azul Preta Monster High Não vai querer Monster High? Mas essa aqui tem uma dobrinha aqui em cima, hein Alguém dobrou aqui em cima, hein Eu sou o cliente Ahhhh Mas eu quero Mas eu quero também A gente quer tudo, dá aqui tudo pra gente Oi Oi O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Ahhhh Você tá de brincadeira? Não 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 é mais Monster High Não sei se vai Só vou deixar pra alguém, pra alguém achar que achou por sorte E tem uma dobrinha em cima, eu não gostei muito Que é o Remog? Unimog Mercedes Unimog Também bastante aí Tem a Chase dela, hein Aniversário do Hot Wheels, 54 anos A Chase do Unimog Olha se tem coisa boa aí, aqui é o Luiz O caçador de Hot Wheels Olha só o lote J, J, J chegou em peso Hummer Elétrica Deixa eu dar uma olhada aí, rapidão Tristeza, 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 tristeza O J em geral é ruim, cara O lote J em geral é um dos piores lotes desse ano, eu acho É, mas enfim, vamos fazer aquilo Aí tem, tem, os caras tem gradinha, né Tem que botar os bons, tem que botar os ruins O Mad Mike Chevy Tahoe O Batman que ninguém aguenta mais Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels Vamos ter coisa boa aqui Mentira 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 É, nóis, Queiroz Vamos ver se tem coisa boa aí Falando que nóis, Queiroz, todos os dias vem o Marco Luke Lá na padaria Vamos ver se tem coisa boa aqui Só coisinha feinha Coisinha aqui Vamos embora, né Oi O Bolo O Bolo O Bolo Parabéns pra você Nesta data Que O bolo é o bolo, cara O café é o bolo, velho A geleia também Olha Não dá, não dá A Motinho nóis quer, nóis quer a Motinho 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 Dança da Motinho Dança da Motinho Final 13 minutos Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels